E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela Fala alguma coisa da hora dela Tereza, deixa eu ver É brilhosa, ela é muito bonita Ela me deixa confuso Como alguma coisa enchendo meu peito Eu sinto um fato de ar E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela E ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela Olha, esse CD o pessoal pode esperar que vai ser um CD voltado na samba, CD de samba. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro 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 Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Eu tenho medo do snow Eu tenho medo doadata Eu tenho medo do descendo Eu tenho medo do snail Eu tenho medo do guerra Eu tenho medo do Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal